Música Professora Tatiana Fioza, essa exposição, Encantos do Cerrado Goiano, sobre o olhar de dois artistas goianos, o que a gente encontra aqui nessa série de fotos? Então, essa série são fotografias e desenhos, as fotografias são de minha autoria, e os desenhos são do meu aluno, o O'Hari, e cada espécie também tem a identificação científica do professor Heleno. É um projeto de extensão que visa estimular a preservação do cerrado, por meio da arte, e a coordenação do professor Pierre dos Santos. É uma parceria entre a Faculdade de Farmácia e o Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Com essa exposição de fotos, dá para a gente notar que aquela imagem estereotipada do cerrado, somente aquelas árvores retorcidas, apenas uma relva seca, isso é uma imagem irreal. E desse cerrado, nós temos diversas espécies que têm um potencial que podem ser utilizadas dentro da área da farmácia, ou seja, como fonte de novas substâncias, de novas moléculas, para a produção de algum tipo de medicamento ou produtos para utilizar, por exemplo, num diagnóstico. Os alunos participam indo no local onde estão sendo realizadas as fotografias, reconhecendo as espécies. Eles ajudam na montagem das exposições, ajudam na divulgação das exposições, e também alguns deles estudam essa planta de forma científica, na pesquisa. Isso promove uma integração entre a comunidade do ICB e a comunidade da farmácia, ou seja, a gente vai ter um trabalho que vai ter uma força, resultados muito melhores do que se eu trabalhasse sozinho lá na faculdade de farmácia, a professora Tatiana, a professora do ICB.